Lembro minha casa Lembro minha casa velha lá no alto da serra O fogão, a lenha e fumaçado Minha mãe lá dentro dela Cozinhava com a panela De barro amassado Meu pai já cansado e de enxada na mão Cultivava a terra, desbravava o sertão Transpirava alegria Labutava dia a dia Com amor no coração Meu cachorro de caça na beira da cerca Olhava o cavalo andar no pasto Meu blusão de couro Minha vida, meu tesouro Meu próprio eu Larauê, lauê, laia Hoje perdido na cidade grande Sem direito e sem razão Comprimido e assustado Respirando, sufocado Vivendo por condição Hoje vivendo na cidade grande Na aparência muito importante Mas dentro do coração É a falta da terra É a saudade do sertão Larauê, lauê, lai, 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 Amém.